O técnico Wanderlei Luxemburgo define o Brasil para o amistoso de domingo contra a Coreia do Sul em Seul. A maior novidade é a presença de Jardel como titular. O atacante será o companheiro de Amoroso. Romário confirma a boa fase e leva o Flamengo a mais uma vitória no campeonato do Rio de Janeiro. Desta vez em cima do americano de Campos. O jogo foi em Campos e Romário marcou o primeiro gol na vitória do Flamengo por 2 a 0. No Maracanã o destaque foi Carlos Magno no jogo entre Fluminense e Olaria. Ele marcou dois gols na vitória do Flu por 4 a 2. Em São Januário o Vasco vence o Friburguense de virada e no finzinho do jogo. Já nos acréscimos Ramon faz o gol da vitória por 2 a 1. Pela Copa do Brasil o Atlético Mineiro consegue o empate contra o Bahia na Fonte Nova. O gol do Atlético foi marcado por Valdir. Placar final 1 a 1. O Corinthians se perde em meio a complicada situação política do Paraguai. Perde de 3 do Serro Portenho e podia ter sido pior. O Corinthians que tinha goleado o Serro por 8 a 2 no Pacaembu começa dando a impressão que vai ganhar fácil. Mas os erros de marcação dão força ao Serro. Repare na liberdade de Gauchinho neste lance. Ontem quando a situação era muito dura, muito difícil, lá vem o Serro. Olha o lançamento, o lance é perigoso, é o contra-ataque como gosta de jogar o Serro. Gamarração da marcação, a bola batida por um gol. Vinicius com a trave. A defesa assiste a troca de passos dos paraguaios e Ney salva o Corinthians. Mais liberdade e nova defesa de Ney. O goleiro corintiano impede um vexame ainda maior. No cruzamento, o Ney inexplicavelmente ficou no meio do caminho. Depois fez uma grande defesa. Com tantos erros de marcação, o resultado não pode ser outro. Olha a bola lançada para a área do Corinthians, o toque de cabeça, Ney! No momento do toque, a bola passa entre as pernas do Ney, no toque de Mauro Cavaleiro. Não pode dar espaço para ele armar a jogada, porque ele sabe o que fazer com essa perna esquerda, olha aí. Olha como ele achou, olha como ele botou na frente. Olha o Serro, está chegando no segundo. Gol! Gavilão! Chegou batendo de direita. Aperta o Corinthians a marcação. A inversão de jogada para Gauchinho. O Bandeira deu posição legal. O Serro chega e ele bateu! Gol! O juiz Daniel Gimenez ainda não dá este pênalti de Cris. Está faltando pegada para o time do Corinthians. Olha o Gauchinho. Como botou na frente para fazer o terceiro frio e veio na bola. Ele vai, ele toca no jogador e não toca na bola. Para mim foi pênalti. No segundo tempo, o Rincon é expulso por reclamação. Ao Corinthians, cabe lamentar a falta de sorte com três bolas na trave. Não era mesmo noite corintiana. Serro portém o três, Corinthians zero. Hoje pela manhã, na concentração, os corintianos já pensavam no jogo contra o Olimpia. Ninguém admite perder. O Olimpia não é favorito. Não, o Olimpia não vai ser favorito de jeito nenhum. Se o time se decide a jogar, vá por cima do Olimpia, com certeza vamos tirar um bom resultado. Quem perdeu para o Serro, consegue ganhar do Olimpia? Consegue, Mauro. Até porque o grupo está mostrando o nível realmente que está. É bastante difícil. A competitividade é muito grande. Acho que é um dos grupos mais difíceis. E do qual o número de pontos que cada equipe tem mostra. Porém, o que eu falei, ainda existe uma pequena vantagem para o Olimpia e o Corinthians, porque faltam duas partidas. Contra o Olimpia, o Corinthians poderá ganhar dois reforços. Fernando Baiano e Índio estão com viagem marcada de volta ao Brasil para hoje à tarde. Mas as fronteiras do Paraguai continuam fechadas. A situação por aqui ainda é muito delicada. Esta noite voltaram a se repetir os confrontos entre a polícia e manifestantes que protestam contra o governo. A polícia chegou a atirar contra as pessoas. O clima ainda é de muita tensão. A polícia chegou a atirar contra as pessoas.